Deixei o tempo passar Foi maior que o teu Então eu fiz esta canção de amor pra sempre me lembrar De não me perder e não mais chorar Deixei o tempo passar e fiz de tudo para te esquecer Pois o meu amor foi maior que o teu Então eu fiz esta canção de amor pra sempre me lembrar De não me perder e não mais chorar Só queria entender Onde foram parar as tuas juras de amor Que pareciam ser juras do coração Mas um erro teu levou-me ao chão Porém no céu azul No horizonte descontou um amor tão ávido E habitou o mar do meu coração E me fez pensar se te dava perdão Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Quem sabe um dia mude os meus sentimentos Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Prefiro só lembrar dos nossos bons momentos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Só queria entender Onde foram parar as tuas juras de amor Que pareciam ser juras do coração Mas um erro teu Mas um erro teu levou-me ao chão Porém no céu azul Tão azul Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Quem sabe um dia eu mude os meus sentimentos Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Prefiro só lembrar dos nossos bons momentos Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Quem sabe um dia eu mude os meus sentimentos Te perdoar, te perdoar, talvez com o tempo Prefiro só lembrar dos nossos bons momentos Te perdoar, talvez com o tempo Te perdoar, talvez com o tempo Te perdoar, talvez com o tempo